de entregar essa camisa aqui à minha companheira Daphne, a presidente dos sindicatos urbanitários. Me incumbiu de entregar essa camisa aqui para a ministra Tebet, mas infelizmente ela não pôde nem pegar na camisa. Mas aí eu queria, já que a Tebet não pôde pegar, eu queria oferecer essa camisa aqui para a companheira da UBS, que é, pessoal, o futuro da militância da gente. Então, companheira, para você aqui, em nome da juventude, em nome da militância. Isso. Então, o companheiro da UNE, o companheiro da UNE que representa aqui a juventude. Valeu, pessoal, obrigado. Muito bem. Estamos chegando ao final aqui, temos só mais duas falas. do Luciano Santos, do Sindicato dos Bancários, por favor, com a palavra. Bom dia a todos e todas. Primeiro, é importante a gente registrar que foi para isso que fizemos o L. Porque um momento desse onde o governo tem que ouvir a população, tem que ser valorizado por todos nós. Mas, das três propostas, eu preciso pedir a atenção de vocês, de uma, que é fundamental e ela desemboca em todas as outras duas, que é a escassez de recursos, através de uma política adotada pelo Banco Central, onde está inviabilizando o projeto de país. A inflação, segundo o IBGE, divulgada, de 0,61% do IPCA e uma acumulada de 4,18%, não se justifica um juros real de 13,65%. Melhor, uma inflação, a taxa de juros da Selic de 13,75% e com a diferença de juros reais de 9,5%. Isso inviabiliza qualquer projeto de país. É a maior taxa de juros real do mundo. Então, não tem nenhuma relação com as questões sociais. E nós só conhecemos três poderes, legislativo, executivo e judiciário. Não tem esse poder do mercado, até porque a gente não consegue votar nele, para poder mudar esse tipo de política. Então, essa proposta da redução da taxa de juros, e de uma revisão da política monetária do Banco Central, é essencial para que a gente consiga o sucesso de todas as outras. Um abraço. Obrigado, gente. Obrigado. Olha, duas vozes femininas e encerramos aqui, agora, a representante da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, Max Ellen Batista, por favor. Rapidinho. Obrigado. Bom dia a todos, a todas e a todes. Eu me chamo Max Ellen, sou diretora da UBS aqui de Alagoas, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. E a proposta que estamos apresentando é a ampliação do investimento nas escolas, porque o Plano Nacional de Educação vem esse ano que vem, então, precisamos ter recursos para conseguir subsidiar essa situação e também o fortalecimento do Fundeb. É isso, gente. Volta aí na nossa proposta. Obrigado. E, fechando aqui com chave de ouro, representando as quilombolas, os quilombolas de Alagoas, o coletivo Dandara, Marineide Silvestre da Silva, com a palavra, por favor. Boa tarde. Eu sou Marineide Silvestre, sou do quilombo de Santa Luzia do Norte e do coletivo de Dandaras, a coordenação Dandara de Mulheres Quilombolas do Estado. A nossa proposta já foi cadastrada. Pedi a vocês que votem pelo avanço nas comunidades quilombolas, pelo avanço na nossa cultura quilombola, política pública cotada dentro das comunidades, dentro da saúde da comunidade quilombola, da educação, mas capacitação para os nossos jovens, precisa muito dentro dos quilombos, são 72 quilombos, eu não me engano, dentro do Estado, que precisa de tudo isso, de melhorias dentro das comunidades e no avanço de mulheres também, política pública para as mulheres, e nossas culturas. E pedindo aqui, encarecidamente, que acabem, vamos lutar para que acabe com racismo, ainda que é muito dentro das comunidades, negra, não só de Alagoas, como do nosso Brasil. Vamos lutar pela igualdade também, das comunidades, pela demarcação do nosso território também, dentro das comunidades quilombolas. É por isso que eu digo a vocês que votam também a nossa proposta. Pessoal, muito obrigado pela participação de todas e todas. Organizem as reuniões plenárias, coloquem as propostas na plataforma digital. Daqui a pouco, 16 horas, aí no Teatro Guararapes, em Recife, e damos continuidade ao...